Oi, amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na farmácia, na Araújo. Começar com esse protetor labial de morango, da Mio. E eu comprei dois. Comprei um pra mim e um pra minha filha. Comprei também esse creme de penteada Pantene. Cachos, definição e frizz, controle do frizz, unidas pelos cachos. E ele é de 600ml. Comprei também esse creme dental da Colgate. De 90 gramas. E plação. Comprei também esse óleozinho de silicone da Miele Gold, de reconstrução. E ele tem 42ml. Comprei essa vitamina C mais zinco, efervescente, da Vitaxon. E tem 10 comprimidos. E tava com uma promoção, aí eu comprei dois pacotinhos de toalhas umedecidas. Dessa marca BB Limpinho. E vem 45 unidades cada. Aí eu trouxe duas. E comprei também alguns esmaltes e uma base. Vou começar com esse esmalte da Vult. Efeito gel. E a cor é poderosa. É meu mood do dia, da coleção. Meu mood do dia. Comprei esse aqui, da Marquette. Se joga no glitter. Comprei esse aqui também, da Ritz. E a cor é Toronto. Também de glitter. Comprei esse aqui. Comprei esse aqui. Comprei esse aqui. Comprei esse aqui da Impala. Da coleção do Night United. Dessa cor. As cores falam. E a cor é 682. Comprei esse aqui. Comprei esse aqui. E comprei também esse da Risqué da linha Diamond Gel, espumante rosê. E por último, comprei essa base da Risqué também, de tratamento. E assim ficou pronto. E aí 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 E foram essas as comprinhas de farmácia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei e se inscreverem no canal. Beijos e até o próximo. Tchau! E aí 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 E aí